Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui em Canoã, no Mandarim E eu estou fazendo mais um vídeo de culinária Porque na verdade eu descobri que está aqui no hotel o Chef Tony Que é o responsável por ensinar a fazer os bolos de casamento Toda essa parte de confeitaria mais requintada do hotel Porque o hotel é um grande destino para quem vem fazer um destination wedding Então tem muita essa procura de bolo de casamento Então, obrigado Chef Tony por estar aqui com nós Então você mora agora em Palo Lumpur? Em Malésia, sim. Estou aqui por um mês Come para treinar a equipe de pastros E lhe aprender algumas coisas novas New chocolates, pastros, cakes Para fazer isso mais em linha para o mandarin oriental Então estamos aqui por um mês, estamos com um bom tempo Você está com um bom tempo no bicho? Bem, 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 eu não vou para o bicho ainda Mas, provavelmente amanhã Não vou para o bicho 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 Então ele vai mostrar para a gente um pouquinho do que ele está ensinando para o time aqui do Mandarim de Canoã Ok, então vamos começar Então, o que nós estamos vendo hoje Então, isso é uma festa de destino, não é? As pessoas vêm aqui para o bicho Então a equipe deve aprender como fazer beijas e beijas 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 beijas, sim Nós podemos fazer qualquer número de baixa 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 e ele falou assim, vamos fazer um bolo pequeno que a gente faz e aí ele fez um bolo pequeno de casais eu falei que é só para o colar o colar é preciso colocar o colar que é preciso fazer o colar o colar com a crema o colar com o colar o colar com os colar o colar com os colar eu diria que seria o colar com o colar de hoje mas o colar com o colar Agora, a gente vai fazer chocolate, vai com o eixo, talvez um tipo de chocolate. A gente vai fazer coisas diferentes, como a crocambúche, que é uma casca de casas de casas francas, que são diferentes. Ele fez as colchinhas de chocolate. Então, colocamos eles em esses pequenos moldes de silicone. E eles são diferentes. Puxamos eles e lhe damos um pequeno spray com a geladeira. Olha, e aí põe-se para um lado, assim. É edible. É edible, tudo incomestível, claro. Ok, então esses vão ficar por cima. Isso aí só aqui para cima. Sim. Uma vez, eu perguntei qual foi o bolo mais diferente que ele fez. E aí, como estou aqui em Dubai, quando ele está em Dubai, ele fez um bolo de casamento com 15 andares. Foi um pouquinho extravagante. Falei. Bem, ela ficou muito extravagante. Foi um momento tão lindo! Foi um momento tão bonito, quando o sol brilha... E você também faz o cacete aqui e também o resto dos suíços e tudo isso? Sim, aqui nós fazemos tudo para os cacetes, chocolates, pastéis de beijos, pastéis de beijos, pastéis de beijos franceses, macarons... É tudo feito em casa, tudo feito fresco. Eu vou falar que uma vez o rei da Malásia encomendou um bolo e ele tem uma Ferrari yellow Ferrari. Ele tem uma Ferrari amarela e ele pediu para botar no topo do bolo a sua Ferrari amarela. E você fez uma Ferrari com chocolate? Não, nós fizemos a mesma coisa, nós fizemos a carne. Vamos com isso. Mas é algo que faz todo ano na Malaysia. Todos os hotéis fazemos um cacete para o rei. Todo hotel faz um cacete para o rei. Então todo hotel faz um bolo para o rei da Malásia. Então é um dia nacional? Sim, é um dia nacional. Então todos os hotéis tem uma competição. Todo mundo tem que fazer um cacete mais grande. Então é muito bom para nós. É muito bom para nós. Resumindo, o céu é o limite. Quem quiser fazer um casamento e falar para ele o tema, ele pode montar qualquer coisa no nível de uma Ferrari em cima do bolo para você. Vamos lá gente, vamos ver se eu sei. Vamos ver se eu sei. Ah, mas esse aqui... Você pode colocar o bolo de casamento. Sim. Ah, sim. Talvez aqui. Você acha que vai ser bom? Sim. Está estragando o bolo de casamento. Está estragando o bolo de casamento. Ok, agora talvez uma pequena cacete. Sim. Para o outro lado. Pronto gente. Olha, querendo me contratar para fazer bolo de casamento, agora eu também já sei. Então... Essa aqui não faz o bolo. Está bem. Só um pouquinho para mim. Você pode fazer o bolo de casamento. Está bem. Está bem. Só porque eu estava fazendo o bolo de casamento. O chefe estava me contando que na Malásia, normalmente nos casamentos, eles não usam o bolo de verdade. Eles fazem o bolo todo falso e deixam só um espacinho aqui para você cortar sua fatia. Eles nem, praticamente nem comem o bolo. Não comem o bolo durante o casamento. A gente sai daqui, vai para o congelador e depois tira essas lindas conchinhas. Ficou lindo, né? Adorei, adorei aprender um pouquinho mais sobre a mágica de fazer bolos de casamento. Muito obrigada. Foi um prazer aprender um pouco mais sobre os casamentos. Tchau, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti